Que sorte que eu fiz o backup do celular na nuvem. Nenhuma mentira compensaria perder o app pra sempre. Nem me fala. Mas acho que amanhã vou ficar de cama de verdade. Ei, Raj, a Liga de Dominó postou os melhores momentos do campeonato. Todo esse movimento e cores. Desliga, não consigo ver. A seguir, Força Danger, na Nickelodeon. Mika, sai debaixo desse negócio. Não. Eu cometi ele no almoço, eu tiro ela. Soltando o casal.